Um problema pequenino que pode se tornar um problemão. Em Paranavaí tem aumentado o número de casos registrados de dengue, o que tem preocupado a Vigilância em Saúde do município. Em um levantamento realizado recentemente pela Vigilância, apontou que desde o dia 1º de agosto do ano passado até esta quinta-feira foram registrados na cidade mais de mil casos suspeitos da doença. As visitas dos agentes estão sendo realizadas para tentar conter o avanço e a proliferação do mosquito transmissor. Então, a gente está encontrando muitos focos devido a muitas chuvas sequenciais. E o que acontece? O morador, às vezes, não tem aquela malícia de ficar olhando o quintal, que é de suma importância. Está sempre dando uma olhadinha nas plantas, a água do cachorro é encontrada, larvas também. A gente está sempre, de dois em dois meses, passando na casa dos moradores e sempre falando a mesma coisa, aquele trabalho de formiguinha. No último fim de semana, a prefeitura realizou um mutirão em alguns bairros da cidade. E o resultado foi preocupante. Às vezes, eles acham que não dá em nada, mas até um pacote de chips pode criar. Uma simples tampa de garrafa peste também pode ser criadouro. E são coisas assim que levam a pessoa à morte mesmo, que um mosquito desse aqui vive 30 dias, né? Nesses 30 dias, quantas pessoas não vai picar, né? Nesses 30 dias. E nesses 30 dias também ele voa nove quarteirão em volta. Então, ele pode picar muita gente, levando a óbito. E é bem preocupante mesmo. Além dos casos suspeitos já contabilizados no município, a vigilância ainda registrou 102 casos positivos, o que levanta uma certa preocupação do poder público em relação aos cuidados que a população tem que ter para não proliferação do mosquito. Já que em anos anteriores, Paranavaí passou por uma grande epidemia. Os cuidados são básicos. Não deixar água acumulada, o que facilita no cuidado e também na prevenção da doença. Está preocupante. A gente fez o levantamento agora, deu o índice de 7,2. Eu nunca vi um índice tão alto. É muita chuva, muito calor. Então, assim, a gente está encontrando larva onde a gente antes nem imaginaria encontrar. O vírus está em circulação, o mosquito está proliferando. Então, a população tem que ajudar, cada um tem que fazer a sua parte, porque só o poder público não dá conta sozinho. A dona Ascension também está fazendo a sua parte. Ela recebeu a agente em sua residência e por aqui estava tudo certinho. Eu cuido. Isso é dentro do banheiro, é tudo nesse negócio aqui. Eles falam que tem que deixar a patente fechada, né? E eu deixo. Não deixo aberto de jeito nenhum, porque é tudo limpinho. Mas eu não deixo assim mesmo, né? Porque o bicho é danado, né? É um mosquitinho pequenininho que pode causar um problemão, né? É verdade. Quando eu vejo um perna longa, eu já fico morrendo de medo.